É o filho Miguel, é o filho Miguel Vamos dar rendimento de você vir na cadeira É o filho quebrou, é quebrou, é quebrou, é quebrou Ela subiu a lojinha, ela subia na cadeira É a terra, ela subiu a lojinha É quebrou, é quebrou, é quebrou, é quebrou Uma doce, uma lojinha Eu ligo só, só olhando Eu ligo só, só olhando Quando olhar no paladão, agora desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Ela dança o chão Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce O Taís tá se achando O Taís O coração da Crescinha Crescinho do Melechei